Você já ouviu falar sobre Pablo Marçal? Pablo Marçal é um empresário, escritor, coach, nadador, construtor, piloto, o cara é um fenômeno. Os vídeos de seu curso de palestras invadiram as redes sociais nas últimas semanas. Primeira vez que eu ouvi falar de Pablo Marçal, quando ele levou uma galera pra subir um monte, o tempo fechou e ele precisou acionar os bombeiros. Rolou ali uma pequena polêmica, mas logo sumiu. Depois, ele ressurgiu como candidato à presidência da república, ou seja você. E, de algumas semanas pra cá, de coach e escritor, Pablo se transformou em uma mistura de Naldo Bene com Mike Baguncinha. Uma história mais fantástica do que a outra. Ele aprendeu a nadar e um dia e no outro já estava dando aula. Ele identifica o problema no próprio avião e sabe como resolver melhor do que o seu próprio piloto. Quando participou há anos atrás de uma entrevista de emprego, foi ele quem fez as perguntas e por aí vai. Logo, a internet que não perdoa foi inundada de parólias e piadas a respeito de suas histórias. E há uns dois ou três dias, eu vi um vídeo onde ele sugere que tudo isso faz parte de uma mega estratégia de lançamento de mais um de seus cursos e produtos. Ou seja, ele criou esse monte de histórias pra que as pessoas realmente o transformassem no assunto do momento. E olha que esse momento já dura muitas semanas. E assim, o lançamento seria um sucesso. Me parece o famoso falem mal, mas falem de mim. No Brasil e no mundo, diversos casos de marketing adotaram essa estratégia, gerando controvérsia e discussão para atrair a atenção para as marcas. Um exemplo notório é a grife espanhola Valenciaga, que se destacou por seu posicionamento digital controverso. A marca ganhou os holofotes com o lançamento de produtos polêmicos, como o tênis, pares e níquer, com a aparência de estar sujo e rasgado e uma coleção inspirada no sadomasoquismo. Essas estratégias ousadas e criativas geraram debates nas redes sociais, mantendo a marca com bastante evidência no mundo da moda. Além disso, o buzz marketing, que visa gerar discussões sobre o produto ou marca, é uma tática relacionada que muitas vezes resulta em controvérsias. Esse tipo de marketing procura criar um burburinho em torno de um produto, serviço ou marca, incentivando os consumidores a falar e compartilhar suas experiências. Elementos como o tabu, o incomum, o extraordinário, o chocante, o hilário e o segredo são usados para chamar a atenção do público e provocar reações emocionais fortes, resultando em maior visibilidade e potencialmente em um aumento nas vendas. Temos mais dois bons exemplos de buzz marketing. A marca de roupas causou controvérsia quando seu CEO, Mike Jeffers, fez comentários sobre o foco da empresa em atrair pessoas legais e atraentes. Essa declaração excluía explicitamente certos tipos de corpos, gerando muitas críticas. Apesar da reação negativa, a marca ganhou muita atenção, o que, paradoxalmente, aumentou seu reconhecimento de marca. Em 2017, a Pepsi lançou um anúncio com o Kendall Jenner, que foi amplamente criticado por parecer diminuir a importância das manifestações e movimentos sociais, como o Black Lives Matter. A Pepsi acabou retirando o anúncio e pedindo desculpas, mas a controvérsia já tinha gerado bastante discussão e atenção para a marca. Ambos os casos mostram como as marcas podem acabar beneficiando-se mesmo de publicidade negativa, aumentando o reconhecimento e a conscientização sobre a marca. Diante de uma gigante oferta de conteúdo em diversas redes sociais, o desespero por atenção pode fazer com que a estratégia de falem mal, mas falem de mim, pareça a melhor saída. Eu, sinceramente, acredito que se tornar conhecido por ser um tremendo mentiroso ou exagerado pode não ser uma estratégia inteligente a longo prazo. Estou aqui julgando o Pablo. Meu foco é a análise estratégica de marketing, que é um dos principais assuntos que eu discorro aqui nos nossos canais. Analisando apenas o contexto de que todas as falas exageradas foram feitas dentro de seus cursos e palestras, ou seja, é um ambiente controlado, me parece um típico caso de o Pablo falar para a sua própria audiência. Tem uma linguagem muito bem recebida por seus fãs e seguidores, mas, quando fura a bolha, fica sob escrutírio de milhões e milhões de pessoas que têm as mais variadas opiniões sobre os mais variados assuntos. E, claro, se torna uma grande política. Eu sempre digo que toda empresa, e a figura do Pablo pode sim ser considerada uma empresa, tem que ter o seu departamento de vaidarene. Como a gente fala aqui dentro, toda comunicação deve ser analisada por mais de uma pessoa, pois, num primeiro momento, aquela ideia, aquele trocadilho pode parecer genial e faz todo sentido. Veja o exemplo da Pepsi que falei anteriormente, mas basta apresentar a ideia para mais duas ou três pessoas e ficará claro que a ideia não é tão boa ou nem faz tanto sentido assim. Afinal, na minha opinião, o Falei Mal, Mas Falei de Mim é uma estratégia muito arriscada e que traz muito mais problemas do que soluções a uma marca, principalmente quando a gente joga o jogo do longo prazo. E você, acha que é uma boa estratégia? Deixe a sua opinião nos comentários. Me segue para mais dicas de marketing, e-commerce, tecnologia e varejo. Valeu!